Olha! Olha! Espera! Não vai dar uma olhada, Ninho! Ninho mormoso! Ninho mormoso! Olha! 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 Ele está ensinando a Marco também! Sim! A Marco lhe diz que vive! Wow! De ecuador, de ecuador! Olha! 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 Olha o culito! Oh, é sua irmã! É sua irmã! Ele está um pouco emocionado, não é? Oh, meu Deus! O que está acontecendo? Ela diz que ela... Ela diz que ela... Ela diz que ela... Ela diz que ela... Eu vou falar a história de novo. Ok, mamãe. O que você está? Eu vou te dar a minha corporação É uma foto! Bruno, despegue! Despegue! Vem a saudar! Despegue! 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 É tão engraçado para você! Você viu minha primeira vez? Despegue! 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 E para que tu compreendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz, que ahora canto con un ninho. E para que tu compreendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz, que ahora canto con un ninho. ¡Aplausos! ¡Ah, ok! Ese no come cake, eh, con el cake. ¡Oh! 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 Si la cumbia se vistiera de adulto, solamente que se muere el lumbión. Si la cumbia llorara con novela, solamente que se muere el lumbión. Si la cumbia llorara... Entonces, ¿por qué me engañas? ¿Por qué están? Ya me están creciendo ganas, palabras que me dan ganas de no verte, Mariana. ¿Y con quién me engañas? ¡Oh, no! Mariana, ay, Mariana, ¿dónde estás y con quién me engañas? Eseperia. Eseperia. ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay, Mariana, ¿dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay, Mariana. ¡Ay, Mariana! Mariana, ay, Mariana, ay, Mariana. ¡Ay, Mariana! Adonai, porque te casaste, Adonai, e não me esperaste, Adonai, te sigo querendo, Adonai, te iré persiguendo. Porque te casaste, Adonai, e não me esperaste, Adonai, te sigo querendo, Adonai, te iré persiguendo. Adonai, 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 adonai